É o seguinte, hoje acontece lá no Arthur Azevedo o espetáculo Ópera do Malandro e eu vou receber aqui o diretor Domingos Tourinho. Olá Domingos, tudo bom? Seja bem-vindo, por favor, chega aí. Ópera em São Luís, nossa senhora, estamos que estamos, hein? Conta pra mim Domingos, como é que é esse projeto? Bom, hoje é a formatura dos alunos do CACEM e lá no curso de teatro do Centro de Arsênicas nós não temos artigo científico e nem monografia. O trabalho de conclusão de curso é a montagem de um espetáculo que foi durante esse semestre todo. Nós escolhemos desde o final de março, na verdade a turma queria fazer uma tragédia grega, mas depois de muitas leituras nós recaímos o olhar sobre Ópera do Malandro de Chico Buarque, que é um texto baseado nas obras de John Gay e de Bertolt Brecht, né? A Ópera dos Três Vinténs e a Ópera do Mendigo é que inspirou o Chico a compor esse texto para alguma realidade brasileira em um determinado período da história do país. No caso aqui do Brasil, a Ópera do Malandro foi montada em 78. Então hoje a gente remonta e mostra para um grupo de convidados, porque aí são convidados, são familiares e amigos dos alunos que irão assistir, além da classe artística. Depois então é que a gente vai abrir o espetáculo para a cidade, ele deve também integrar a programação cultural da Feira do Livro e outros eventos. Olha, legal. Tem que dar continuidade, né? É verdade. Para que o público possa cada vez mais assistir. Agora a história, você falou que tem ali um período histórico, né? Que em especial onde é contada essa história, o que mais que o público vai poder esperar? Na verdade, o Chico, ele ambienta o espetáculo num cabaré, né? A partir do explorado e do explorador. Estabelece essa relação, mas sobretudo para denunciar no período o americanismo, que invadia o Brasil e outros países em subdesenvolvimento ou em pleno desenvolvimento. E que é como se a moda americana tivesse que ser imposta a todos os outros países. Eu acho que hoje não é muito diferente ainda, né? Acho que ainda continua. Ainda somos um pouco colônia, né? Somos colônia ainda um pouco desse materialismo. A gente ainda não subiu para perfume, a gente ainda está colônia. Somos um pouco aí ainda submetidos a essa subserviência, né? Dos países mais poderosos. E ele faz essa metáfora no espetáculo e a gente resolveu editar, porque o texto nos convida não só a refletir uma realidade política, né? Mas também permite outras possibilidades, como a interdisciplinaridade dentro da sala de aula, de buscar um professor que possa fazer a arte do trabalho, outro aqui coreografe, outro que trabalha a preparação vocal, porque esse trabalho de conclusão de curso, ele é interdisciplinar. É um trabalho completo, onde os alunos tiveram oportunidade de... Nesse momento sim, porque nos períodos anteriores, eles também fazem amostragens de trabalhos, só que a gente chama de exercício público, não ousa chamar de espetáculo. Entendi. E espetáculo agora, com todos os elementos acessórios, é esse de conclusão de curso. Profissionalmente, eles já estão... Profissionalmente. Habilitados para isso. É, ainda tem aquele, mais do que qualquer outro artista, os alunos que estão formando, ainda tem muito mais o frio na barriga, tem muito mais o nervosismo, porque afinal de contas, nessa condição de profissionais, é a primeira vez que eles vão estar enfrentando uma plateia. Embora eles já tenham feito esse exercício durante o curso, no período que estiveram na escola. Olha só, o espetáculo acontece então hoje, no Arthur Azevedo, né? Vai ser fechado apenas para eles? Vai ser fechado no seguinte sentido, porque eu acho que nesse momento se privilegia a família. Claro. Se privilegia também os amigos do... Do aluno, né? Dos formandos. Mas se abre, de alguma forma, mesmo que é convite, para a classe artística também, poder avaliar, poder estar interagindo conosco, poder estar contribuindo, e também como, não só como formação, mas como informação também. Olha, é uma troca de ideia, né? Entre essa classe, para que realmente... Eu acho que outros eventos que a secretaria... Como é que eu digo? Suporta, promove, também tem essa relação de aprendizagem aí, de troca, de experiência. Agora, nesse momento, vai ser para os formandos. Já tem uma agenda prévia? Você falou da Feira do Livro? A gente não tem porque precisa sentar ainda com calma, com o grupo, porque dentre esses que se formam, muitos têm já agenda... Entendi. Ou viajam, porque esse é um período de férias, inclusive a escola está de férias nesse momento, desde a semana passada. Então, se precisa rever essa agenda dos alunos, individualmente, para que se monte um calendário de apresentações. Entendi. Nesse momento, então, a cidade vai ter a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dos alunos. Olha só, a gente acontece hoje, às 19 horas, lá no palco do Arthur Azevedo, todo mundo está convidado. Acho que é o momento que a gente aproveita para parabenizar aí os alunos e vamos ficar na expectativa, né? O grande público vai ficar mesmo na expectativa no momento em que o espetáculo estiver aberto a todos, numa outra oportunidade que a gente espera que seja breve. Torinho, obrigada pela tua presença aqui junto com a gente. É importante dizer também que o espetáculo ele é seguido da formatura, da cerimônia de formatura. Da cerimônia oficial, né? Da formatura. o espetáculo junto com a cerimônia e a cerimônia junto com o espetáculo para poder aproveitar esse momento. Vai ser tudo junto e misturado. Obrigada, Torinho, pela tua presença aqui junto conosco. Parabéns aos alunos. Turma, vamos fazer o seguinte? Você pode ficar à vontade aqui, Torinho? Vamos lá para nós.